E aí, gente, tudo bom? É Lady Novo! É, vamos passear hoje? Vai ser meio vlog, porque a minha neta tá chegando e a gente vai pegar lá no aeroporto depois ver o que ela vai querer fazer depois de final da tarde então se tiver algum lugar legal pra gente mostrar pra vocês eu vou mostrar mas tem o aniversário de uma amiga nossa num parque hoje então antes de pegá-la no aeroporto então nós vamos nesse aniversário vai ser um parque que a gente não conhece é uma parte do Woodland Hills gente, cada casa maravilhosa vamos lá, vou mostrar esse parque que chama Serrania Park Olha essa casa lá no canto aqui é o parque, gente I think it's over there, love can you see the cars? Yeah, I like it loud queria ir pra fazer, tá? aliás, a maioria dos parques tem pregão vamos achar diz que a festa é perto do pregão fechinho de aniversário bem simples e bem gostoso pra passar o dia já tá quente já tá prendendo o cabelo é... bora pro aeroporto pegar a neta viu? como a gente se diverte facinho com pouco dinheiro aqui no parque esse prédio já foi até restaurante mas foi fechado em 2011 após o ataque símbolo de LAX aeroporto de Los Angeles tem como se fosse uma espaçonave era design da época foi construído em 1959 olha, dá uma volta no Venice Cannals a gente adora essa parte eu resolvi tirar umas fotinhas de alguns estilos de casa que tem né são milionárias nesse pedacinho o que vocês acham? qual que vocês gostam mais? Abelé todo mundo quer dar uma passadinha aqui vocês vão ver mais ou menos desse jeito a meira das casas vocês vão salvar verdes tá bom? porque fica escondidas nos muros verdes é vocês vão pagar caro no ônibus pra poder ver praticamente as casas desse jeito mas algumas dão hora da graça pra gente eu não vi não vi ae amigas você vê o mesmo? tem o mesmo? o mesmo espécie . ae não O que é mais simples aqui? É verdade. O que veio aqui? Uhum. O que é a casa? A casa é famosa, mas o tempo todo o tempo é assim, você não vê a casa. Só isso por hoje, até o próximo vídeo, beijo!